Te enganou, te enganou Eu fui longe, mas eu fechei minha boca, minha verga, foi boca E meu plano vingou, eu tô longe, mas nasci pra fazer flow, nasci pra fazer flow Flow, não tenho flow, wow, eles dizem wow Gol, seu teu campo é gold, é gold, Roudini, Noel, Gabigol Não, ela é gata e se me ver já quer tirar a roupa, quer fuder quebrando a minha casa toda Até que ela é boa e se faz é de bobo, só tu vai gastar onda, curtir na garota Tenho força, foda, já tu na minha vaga, tu tá discutindo pelo J1 Puxa, tu tá simples, sempre no teu simplão, querendo ver o que eu coloco de diamante Ela quer sentar na garota e tu senta, fala que essa farra, mas duvido que tu aguenta A parte mesmo é uma rola de dor de banho, cê tem bala amanhã Mas te leva pra conhecer a pé, eu fui longe, mas não fechei cuscana, não fechei copo Eu fechei minha boca, e meus planos vingou Eu tô longe, mas tem o cheiro na minha roupa Só passo na tua boca, juro que não quero outra Cada hora é como o tempo passa, para Quando eu tô revolta, eu penso raro, hein, brava Quando passa, todo mundo pare, brava Quando eu volto pra casa, tu senta e não para Mas faz amar Entra logo dentro da minha vana O cheiro é de verde, mas não é de hortelã Te levo lá em cima, suba o teu semblante Falam, te amo, romano e nóis Gira o mundo, mas não beco, bota a cara Ferme, bota a cara aqui no beco, pra ver se não toma Juve de rajada Nasci pra fazer foco, nasci pra fazer coco Eu fui longe, mas eu fechei minha boca Minha fé nunca foi boca E meus planos vingou Eu tô longe mais Se pra fazer foco, nasci pra fazer coco Uh, 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 uh Siga-no, siga-no, siga-no Galaxe, DJ, siga-no